Ok, ok Vamos carregar mais uma missão aqui pessoal JTAC com F16C Viper Coordenadas MGRS Beleza, beleza Já carregou aqui Vou tentar fazer a mesma missão Sem toda aquela parte teórica Que eu falei, 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 falei Então a aeronave já vai começar no ar Ok, isso aqui é os alvos E esse aqui é o JTAC Vamos descer o vídeo o mais curto possível Beleza, a primeira coisa que eu preciso fazer É configurar o meu rádio aqui O JTAC está na frequência VHF Eu coloquei um preset lá atrás Vamos dar enter Só tirar essa potência toda aqui JTAC Lembre-se bem, as informações que eu preciso é as coordenadas e a elevação Se você quiser a teoria Olha o vídeo anterior Se você quiser saber da teoria De tudo que eu estou fazendo aqui Olha no vídeo anterior Que lá tem um vídeo de mais de 30 minutos Explicando tudo isso Aqui eu cortei toda a parte de teoria E vou fazer a prática Mas dê uma olhada no vídeo anterior E eu preciso saber como é que é feito Beleza, as coordenadas são NB-NB-677745 Elevação 6.000 Pega essas informações que vai ser útil O meu gravador não está mostrando A cruzinha do mouse aqui dentro da aeronave Eu acredito eu Se gravou, beleza Mas pelo Pagar Mico funciona o seguinte Está vendo com o A-Point 1 aqui Está selecionado Essa cruzinha aqui com a bolinha do meio Vai sair daqui Quando eu criar o novo A-Point Copiou? É ele que vai dar a nossa referência Para nós colocar o sensor para o JTAC Só continuar aqui É, mas verei aqui Beleza, a próxima vez que nós falarmos com ele É quando estiver próximo É, funciona o seguinte pessoal Toda a teoria que eu estou fazendo aqui Está no vídeo anterior Se ele tiver dificuldade de fixar o que eu estou fazendo aqui Dá uma olhada no vídeo anterior Vou frisar isso bem Bora lá Vamos criar as coordenadas por JTAC Vamos criar um novo A-Point Está no 1 Eu quero criar do 21 a 25 Então vou criar o 21 21 criado Beleza Agora com a setinha aqui do SEIC Para o lado direito Aperta e vai gastar alguns segundos Ele vai carregar outra tela ali Beleza Essa é a tela para a gente colocar o grid das coordenadas Então já criamos o Waypoint Que já sumiu daqui Vamos descer a seta aqui Beleza Vamos selecionar um Enter E vamos colocar as letras das coordenadas Que o JTAC passou Na verdade já estou falando besteira pessoal Desculpa aí Eu tenho de colocar os números e as letras da grade Se você tiver dificuldade de saber qual grade é essa aqui Dá uma olhada no vídeo anterior Que tem toda a teoria lá No meu caso aqui é a grade 11S Vamos dar Enter 11 Beleza Voltei de trocar essa letra aqui Pela letra S Com essa seta aqui Está a letra N Eu vou para a letra S Faz assim né E dou outro Enter Já desceu aqui né Agora sim Vou colocar as letras das coordenadas do JTAC Dá outro Enter Letra selecionada No meu caso aqui é NB N E dá Enter A letra A está selecionada Coloca a letra B No meu caso No meu caso Porque as coordenadas que o JTAC passou Letra B dá Enter Beleza Já caiu direto aqui para as coordenadas Digita as coordenadas que o JTAC passou No meu caso é 6 7 7 7 7 4 5 E dá Enter Beleza Dessa setinha do SEIC aqui Coloca a elevação No meu caso é 6.000 1 2 3 Dá Enter Então temos Então temos o Waypoint A grade A letra das coordenadas As coordenadas e elevação Se você colocar o SEIC aqui Ele vai cair em CNVRT Quando cair aqui Quando cair aqui Você dá Enter Aí ele vai carregar um Waypoint Aqui no RODE No RODE não Na tela aqui Vamos carregar ela lá para cima Dá Enter Aqui ó É aqui que as coordenadas do JTAC Passou Tá o nosso alvo E aqui você pode voltar Beleza Deu para pegar aí pessoal Naquele esquema Se você tiver dificuldade Da teoria Dá uma olhada No vídeo anterior Lembre-se bem A aeronave aqui já está no ar Então muita coisa aqui Já está ligada Principalmente o armamento Então Eu vou apontar ali Para o rumo Para você ver uma coisa Observe que no nosso RODE Ele não mostra nada Né Pera aí Coloque essa tela Em SOI Beleza Com seu TGP Como se fosse selecionar um alvo Aqui ó Você vai colocar Ela em cima Da cruzinha Da bolinha E dá um TMS Aí vai criar Um waypoint Lá no sensor Do solo Em cima Dá um TMS Aqui ó Aí ele lá Tá vendo ele aqui No meio da tela Beleza É para lá Que o seu sensor De armamento Tem de ir Agora é moleza Passa para o modo AG Maverick Já está ligado Vamos ligar aqui O TGP Coloca essa tela Em SOI E vamos até chegar Lá próxima Do alto Vamos dar uma esticada Aqui Pera aí Lembre-se bem Não tem Distância Nos seus sensores Só esse que eu criei Aqui Viu Manual Ou automático Vamos dar um zoom Aqui Só pegar um contraste Aqui pessoal Vamos dar outro zoom Agora ó Olha lá ó É um caminhão né Vamos dar um TMS Beleza Vamos confirmar com o JTAC Beleza Agora é moleza Agora vamos ligar O Maverick Que é o armamento Que nós temos WPN Bela Em SOI Vamos colocar ele Em pré Olha lá Moleza Tela em SOI Vamos dar outro zoom Alvo travado Caboquinho morto E o vídeo Ainda ficou longo 23 minutos Meu Deus do céu Tá de feio Você pessoal Só esperar ele confirmar O cara morrer ali Olha que eu tentei Deixar o mais curto possível Fica difícil Fazer esse tipo de vídeo Primeiro que não tem Na internet Não achei nada 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 E eu vou postar O mais rápido possível Pra ninguém colocar Na minha frente O JTAC Vai confirmar O defunto Todo mundo Todo mundo sabe Que o Maverick Demora um ano Pra chegar lá embaixo Alva destruída Beleza pessoal JTAC Com coordenadas MGRS Eu tentei fazer Mais curto possível Mas mesmo assim Ficou longo Não esquece De dar um joinha Não esqueça De compartilhar O vídeo Pessoal Sabe como é Que é o Youtube Aqui Os caras Não facilitam A nossa vida Não Aquele esquema Se você tiver Dificuldade Em alguma coisa Aqui Dá uma olhada No vídeo anterior Que ele tem Mais teoria Isso aqui Eu só tentei Fazer o lançamento E deixar dois vídeos No canal Depois de uma Canseira dessa Valeu pessoal Fui Tchau